Transcrição e Legendas Pedro Negri Tá aí? Há quanto tempo o senhor tá tocando? A família do Connors. A esposa dele foi embora com o filho depois do primeiro fiasco do Lizard. Não que o Craven se importe. O quarto do filho. Gosta de animais. Doutor! Duas pias. Mas só uma foi usada. O Connors tava aqui, sim. E lutando pra sobreviver, pelo visto. Pesquisa de recombinação genética. Ele voltou aqui pra se curar. Mas é difícil fazer experimentos na sua sala de estar. Fofo. Mesmo a música do Mobili. Caramba. O que o Craven fez com você, doutor? As amostras de sangue são pra um analisador de genoma. O Connors tem um laboratório aqui? Ele arrancou aqui. Como é que você ainda tá de pé? Olá! Sem números no teclado. Mesmo a tecla do piano. Talvez... Um... 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 O Connors adora um segredo. Esse lugar devia proteger ele e a família dele quando ele se transformava. Os sensores ativaram as câmeras de segurança mais ou menos meia hora. Ele queria examinar o sangue dele. Vai, Doutor Connors, se consegue... O Craven vai pagar para fazer o Connors e a família passarem por isso. Terrários para os testes iniciais de regeneração de membros do Connors. Eu nunca descobri como ele perdeu o braço. Não segurou ele. É bem como o Craven gosta. O sangue do Connors. A fera pode estar em qualquer lugar. Você não tem ideia. Você é uma presa incrível, digna do Craven. Deixa eu explicar o que vai acontecer por aqui. Deixem o Connors em paz. Ele não merece isso. Se vocês ou o Craven ainda forem atrás dele, vocês vão se ver comigo. Você não é um desafio. Você não é um desafio. Segundo as unidades na área. A caçada ao Lizard acaba agora. O Craven sabe o que ele fez com o Connors? Fiquem no chão! Tudo isso só pra se provar! Isso aqui é só um jogo pra ele? O Raço do Líder se sumiu. Aguardem novas ordens. Satellites verificando as transmissões. Triangulando a posição. O alvo está no mercado de peixes do Ra. Vão pra lá agora. O Lizard está do outro lado do rio. Eu não vou conseguir chegar a tempo. Estão em 1.800? Adorei a trança. Cada ano, cada um é mais pequeno ou mais pequeno. Ah, entendi. Ah, entendi. É, beleza. Legal. Entendi. O Lizard ainda está solta. A cidade precisa de mim. Do Spider-Man. Agora. Agora. É. 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 O mercado? O mercado? Sei, sei. Eu vou pra lá. Foi mal. Te mando mensagem. Que coisa linda. Um mural. Eu quis dizer. Que coisa linda. Um mural. Pô, já está na hora do Pete me ligar. Oi. Como é que está indo com a Hayley? Eu tive que sair. O Lizard está à solta. Você podia ficar de olho no céu. O Lizard? Ai, a Hayley acha que eu sou louco por tentar achar o Lizard. Parece que todo mundo acha. A gente quer te proteger. Vingança não... Eu não quero vingança. Meu pai sempre acreditou em segunda chance. Mas esse não é o caso. É o meu dever proteger todos vocês, não o contrário. Eu entendo. Beleza. Vou preparar o equipamento aqui. Parece vazio, mas melhor eu dar uma olhada. É, parece que eu vou ter companhia. Podem sair. Andem. Vão, vão, vão. Em duplas. Juntos. Estão usando drones pra rastrear o Lizard. Acho que eu posso usar também. Um sistema de defesa com sensor? Bom saber. Melhor manter distância. Eu tenho que achar o Lizard primeiro. Vou dar um jeito. Um ataque próximo. Oi, tô com a sua imagem na estação de batalha. Vários caçadores. Estão usando os drones pássaros pra achar o Lizard? Acho que sim. Por quê? Tive uma ideia. Vou executar aqui enquanto você estiver no depósito. Cuidado com os mosquitinhos. De novo. O game morreu! Quem tá aí? Annie, é o Spider-Man. O Crave não liga pra esse Spider. Não deixem ele assustar a nossa presa. Não deixem ele assustar. Não deixem ele assustar. Eu nunca vou cansar de ver você passando o rodo. E pegamos a ave. Vê se seu traje pode se sobrepor à placa-mãe do drone. Tá bom. Eu faço isso, sim. Tá. Variando com o traje agora. Deus salve o Unix. Ok. Reiniciando o altímetro e... Está vivo! Como é que eu tô? Como um drone robô, cara. E um drone robô que rastreia o Lizard. Nossa, que rápido. Parece que ele ainda tá ali. Ai, que troço difícil de controlar. Isso não vai acabar bem. Genki, cê tá legal? Tô. Mas acho que bloqueei essa passagem. Tranquilo. Te encontro do outro lado. A garagem pode levar até o Genki. E o Lizard? Ah, lá vou eu. Eu tenho que sair daqui. Acho que é noite de sushi. Era ele mesmo. Uma chance de acertar o que tem atrás da porta. Cara, onde é que cê tava? Sei lá, mas eu vi umas coisas. Eu também, mano. Vamos só... Achar esse só de Lizard. Beleza. É. Mas o drone ainda não achou ele. Ele tá em algum lugar por aqui. A cauda dele quase me pegou. É difícil saber. Os dados de rastreamento do drone estão bem incompletos. Genki, fica atrás de mim. Eu não preciso pedir. Escorregou. É só a pele dele. Quer dizer que ele tá ficando maior. E faminto. E aí, cara, traje novo? O prédio tá cheio de caçadores. Algum sinal do Connors? É, sim. O Genki tá rastreando ele. Oi, senhor Parker. Senhor Spider-Man, quero dizer. Mas faltam dados. Acho que eu posso ajudar. Ah, isso é... Sangue? Aí, pera um pouco. Tenta colocar aqui. O scanner integrado? Útil. Ai, cara, os dados são ótimos. Só um segundo. Beleza, acho que achei ele. Genki, peraí, calma. Não fui eu, menino. Eu nem tenho estômago, então. Vamos lá. Vão, vão, vão! Vem me indivíduo! O Connors não pode sumir. O Harry tá morrendo. E só ele pode ajudar. Não! Você fica com os drones e eu com os jet skis. O Stiderman tá aqui. Posso pegar emprestado? Isso é muito, muito emocionante. Fica firme, mano. Cuidado com os drones. Relaxa. Eles acham que eu sou amigo. Spider-Man! Quem que não fez isso? Ali, acabem com ele. Vocês estão fazendo uma festa no iate sem mim? O East River não é um rio, mas sim um estuário de água salgada, onde... O Spider-Man está lutando agora! Todos, por chão! Cuidado dos turistas! É o pai do pássaro robô assassino! Eu avisei pra não ir atrás do Connors! Isso é culpa sua! Nuvens tóxicas? É só isso? Falta fogo aqui! Os civis estão seguros. Como você tá? Essa aeronave não desiste! Tô perto de você. A gente derruba ela junto. Não dá tempo. Eu te pego. Hora dos fogos, pessoal! Não, não, não! Spider-Man, isso... Sensores! Spider-Man! Fica aí! Olha ali! É aquele com tentáculo! Vai, vai, vai! Paios! Segura meu drone, vem! Ele tá atrás de você! Eu sei, eu sei! Nossa! Vai mais rápido! Amira! Boa, mais rápido! Eu não quero virar a ração do Lizard! Boa! Calma, hein! E aí? Segura! Cuidado! Todo mundo se protege! O que vocês estão fazendo? Estou tentando derrubar a aeronave. Não consigo chegar perto. Eu consigo. Eu sou amigável, lembra? Mano, é isso. Pete, ponte aérea no 3. 1, 2, 3, ponte aérea! Ele escapou da gente. Tudo certo, Pete. Peguei o rastreador. Ora, mano, antes que ele vá muito longe. Não. Ele é meu. Certeza? Os dentes são grandes. Os meus também. Ele não costuma ser assim, né? Não. Ele nunca é assim. Ele não pode ser. A CIDADE NO BRASIL